Olá, seja bem-vindo a mais um protocolo Lac Moderma Cosmetics. O protocolo de hoje é sobre o Acne Off. Vamos começar com o nosso sabonete glicólico. Com o auxílio de um pincel e uma cubeta, nós vamos aplicar. O nosso sabonete glicólico não faz espuma, então é normal. Ele fica com uma concentração mais leve. Após aplicar, nós vamos iniciar com o esfoliante facial. O nosso esfoliante é de média abrasão. O nosso esfoliante facial é químico e físico. Após aplicar, massajei. E depois remova com uma A-gase embebida em água. O nosso próximo passo é o pílim químico. Nosso pílim químico é a base de ácido salicílico, ácido lático e ácido glicólico. Aplicar sem encostar a pipeta no cliente. Uma gota em cada região. Já é o suficiente. Pode aplicar com as pontas dos dedos. O próximo passo, aplique o fluido secativo. Ele é a base de própolis e milaleuca. Também aplique uma gota em cada região. Pode espalhar com a ponta dos dedos. Nós vamos aplicar nossa máscara de argila verde. Com a auxilia de uma espátula e um pincel, aplicar diretamente na pele do cliente. Nossa argila verde é perfeita para controle de oleosidade. Ela pode ser usada até duas vezes na semana. E após remova com a auxilia de uma gás de bebida em água. Para finalizar, nós vamos aplicar o nosso Ideal Protect, que tem ação antioxidante, vitamina E. E ele tem 100 gramas. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Até o próximo protocolo.